Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Imagino que não, né? Atlético volta a perder no Campeonato Brasileiro, derrota para o Corinthians, na Arena da Baixada, né? A gente se apega sempre muito à Arena. Ah não, nos jogos na Arena a gente vai se sobressair e ainda vem uma boa sequência de jogos na Arena contra Santos, no Campeonato Brasileiro também, se eu não me engano, tirando o jogo do Palmeiras, o próximo é a Arena. Então a gente precisa voltar a ser forte no nosso estádio, precisa voltar a usar o nosso estádio ao nosso favor, mas a gente vai falar sobre Atlético-Corinthians, né? Porque a gente está aqui para falar sobre o jogo, mas é mais uma conversa sobre a nossa defesa e quanto ela vem sendo nociva para a temporada do Atlético, beleza? Então vamos lá, porque o Atlético não fez um grande jogo, muito pelo contrário. Não acho que a gente possa se orgulhar da partida que a gente tenha feito, apesar do crescimento na segunda etapa, sabe? É um Atlético numa rotação muito lenta nos primeiros 45 minutos. É um Atlético que não consegue impor seu ritmo nem criando o jogo. Isso vai muito além da má atuação do Carlos Eduardo, Davi Teranjo extremamente sumido. Se a gente contava com o Teranjo como uma referência pré-temporada, num momento que a gente está precisando dele, ele não vem aparecendo tanto. Eu acho que está claro para mim que os outros times entenderam. Porra, esse cara está se destacando loucamente. Então naturalmente a gente vai marcar esse cara. O Gabriel faz uma partida muito boa marcando o Teranjo. Se a gente não tem uma efetividade na marcação, por exemplo, do Christian no Juliano, Juliano a todo momento aproveitando as costas do Christian, o Gabriel no Teranjo deu muito certo, o que dava até mais liberdade para o Rony chegar na área, sabe? Então acho que o Atlético, como eu falei, não conseguiu impor seu ritmo ofensivamente, como não conseguiu impor contra a Lideu. A gente vem de um jogo de quatro gols, então na cabeça está Ah, é um time que marca muitos gols, mas o desgaste da partida, o desgaste do calendário é um fator a ser levado em consideração também. É a diferença de tamanho do jogo, né? É um Atlético que se doou muito, um Atlético que teve que se matar até o último segundo para conseguir a classificação contra a Lideu. Chegou contra o Corinthians, um time muito desgastado e muita gente questionou, né? Por que a tentativa de ir com o time titular? Eu acho que para mim é óbvio. Eu acho que para mim é óbvio, assim. Eu acho que é um Atlético que entende muito bem que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu aqui, eu nem optaria pelas Copas. Eu vou ser bem sincero, óbvio que eu estou empolgado com a disputa da Copa Sul-Americana, óbvio que eu quero ser campeão, faltam apenas três jogos, a gente vai começar a disputa das quartas da Copa do Brasil ali. Não estou falando que o Atlético não fez certo, mas repito aqui, eu optaria pela disputa do Campeonato Brasileiro. É muito complicado equilibrar. O Atlético não tem número de elenco para equilibrar e manter o nível em ambas competições, mas vai ter que dar um jeito. A diretoria, a comissão técnica, entendeu que escalar os titulares no jogo na arena seria algo razoável? Não foi. Tanto que no segundo tempo a gente ter uma melhora do Atlético é bem importante ressaltar. No momento que o Atlético toma o gol, é um momento que o Atlético está melhor no jogo, é um momento que o Atlético consegue chegar mais fácil no campo do Corinthians. mete uma bola na trave, o Nicão entra mais no jogo, o Nicão vem sendo bastante esse termômetro da partida, assim, dos jogos do Atlético. Até mesmo contra a Lideu, quando a gente tem o Nicão bem, a gente costuma ter um Atlético bem, um Atlético mais desenvolvido. Só que o gol chegou, né? O gol chegou, o gol veio através de uma boa jogada ali, novamente pelo lado direito, sabe? E o Rony sozinho dentro da área consegue marcar. Acho que a gente pode falar também da entrada dos jovens jogadores. Eu acho que foi a grande notícia do jogo. O jogo não teve só coisas ruins. O Atlético começa a produzir no segundo tempo. Ah, mas o Corinthians recua. O Corinthians recua. Mas a iniciativa do Corinthians recua é não oferecer chances. E a gente consegue intervir nessa iniciativa e consegue chegar ao gol do Corinthians. A gente já tinha falado da bola na trave do Christian. A gente pode falar do chute que o Léo Cittadini acerta a cabeça do Cássio ali. Então, era uma chance na pequena área, super clara. Assim como o Zé Ivaldo desperdiça uma chance na pequena área, super clara. O Cittadini tem outra cabeçada ali num momento de perigo também. Então, acho que é um atlete que consegue produzir. E repito, o Jader e o Jaderson foram notícias assim. Até mesmo pensando num momento que o Carlos Eduardo não consegue entregar. É um momento que psicologicamente ele não está bem. Ele está tudo bem, ele não está bem. A pressão está muito grande. O rendimento não vem sendo como em algum momento já foi. O modelo de jogo muda, o lado de atuação do Carlos Eduardo muda. Mas mesmo quando ele vai para o lado direito, ele não consegue entregar. O Renato Kaiser é outro, mas o jogo vem abaixo. Então, acho que a gente pode ressaltar essas situações. Queria falar de jogadores que a gente vinha batendo em relação à sequência. Ah, esse jogador precisa de sequência. Ah, esse jogador precisa de sequência. Vamos falar de Eric Bissoli. São dois jogadores assim que vêm entregando, entregaram contra a LDU, voltam a entregar contra o Corinthians. São dois jogadores que precisavam muito de sequência. O Eric para se estabelecer até fisicamente o Bissoli mais voltado para a parte técnica. Mas é por aí. Vou falar rapidamente de um patrocinador. Hora do consórcio. Está cansado de ver seu dinheiro sendo comido ali no extrato? Ah, investi sei lá quanto. Ah, cara, tem gente que está perdendo até dinheiro. A inflação está comendo dinheiro de tanta gente, mas de tanta gente. Então, no final das contas, eu vejo o Atlético sendo quase a hora do consórcio ali. É a melhor oportunidade de investimento no mercado. Cara, quer investir em algum clube? Investe na hora do consórcio, investe no Atlético. Luiz Gasparin e Jefferson Santana vão te atender da melhor maneira. Consórcio veicular, consórcio imobiliário. Os caras estão com clientes, por exemplo, como Rosseto. Então, para ver que o negócio é sério, o negócio é bom. Taxas realmente que vão fazer seu dinheirinho render cada vez mais. A gente sabe que a inflação está complicada, então, hora do consórcio. Beleza? E vamos falar agora da parte da defesa. Porque eu acho que Corinthians e Atlético é um jogo muito mais falando sobre a regularidade da defesa do Atlético do que qualquer coisa, sim. Porque eu cansei de contar. Não sei quantos jogos, mas a defesa do Atlético vem sofrendo gol. São muitos, muitos, muitos incontáveis. Vem sendo muito desgastante esse problema. Já mudou formação tática, já mudou peça, já mudou modelo de jogo, já mudou absolutamente tudo. E o Atlético continua tomando gols. A gente já falou de excesso de confiança, a gente já falou de falta de concentração. A gente já abordou todos os assuntos que a gente tinha que falar sobre essa questão. O fato é, enquanto o Atlético continuar tomando gols todos os jogos, não vai ter recuperação no Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar se comprometendo nas Copas como se comprometeu contra a LDU. O Atlético quase não se classificou por causa da sua defesa. O ataque a todo momento foi efetivo. Mas não é todo dia que o ataque vai conseguir ser efetivo, não é todo dia que o ataque vai conseguir fazer 4 gols. O Corinthians é um time que joga curto, o Corinthians é um time muito compacto, o Corinthians é um time, em vários momentos, que opta por uma estratégia defensiva. Sabe? Então, não tinha espaço pra gente atacar. E a gente concede muito espaço quando defende. Então, a defesa do Atlético virou um problema que parece insolucionável. Parece insolucionável. É culpa do Antônio? Também. É culpa do Antônio? Também. É culpa dos jogadores? Também é culpa de todo mundo. Quando você tem um problema desse tamanho, não é só o Thiago Heleno, não é só o Pedro Henrique, não é só ninguém. É um sistema, e eu não falo 4-2-3-1, 4-3-3, é um modelo de marcação, cara. O Atlético marca por encaixe. Sabe? Eu vou fazer um vídeo explicando melhor esse problema, e como o Terence, por exemplo, é um dos grandes protagonistas desse problema. Mas o Atlético marca por encaixe. Então, o que significa? Você tem dois jogadores mais à frente, tentando impedir que os zagueiros troquem passe, tentando fechar a linha de passe, e os ataques de Bissoli até corria mais, mas o Terence numa preguiça. Aí você tem o seu ponta vai marcar o lateral adversário, e o seu lateral vai marcar o ponto adversário. A questão é, até algum momento, você tem uma igualdade numérica, e essa marcação por encaixe passa pela igualdade numérica. A partir do momento que você passa por um processo no campo, o Nicão não acompanha. Então você naturalmente vai ficar no 2 contra 1. Eric, Marcinho, Kelvin, qualquer jogador pode atuar ali, porque ele vai ficar em desvantagem numérica, é muito difícil atuar. E a partir do momento que a gente tem esse problema crônico, e eu vou fazer um vídeo sobre esse problema, e a gente não consegue se proteger dentro da área, a desatenção... Vocês sabem quanto eu gosto do Abner, mas a desatenção do Abner ali... E eu até acho que era, pela questão dos encaixes, um volante estar com ele, ou o Eric, ou o Christian. Mas a questão é, independente de quem for, não dá pra deixar o Rony livre da área como ele estava. Não dá pra deixar o Rony na área livre como ele estava, sabe? Então veja um Atlético com um modelo de marcação que não vem sendo compatível com a capacidade dos seus jogadores. Veja um Atlético cada vez se atrapalhando mais no Campeonato Brasileiro e ficando pra trás. Veja um Atlético cada vez mais perdido nesse momento de defesa. E veja um Atlético cada vez mais com dificuldade de suprir a carência que a defesa causa, sabe? É um Atlético que tem dificuldade de criar situações contra defesas bem fechadas. E foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Corinthians. Enfim, tá virando um grande problema esse Campeonato Brasileiro. Vamos pular logo pra quarta-feira, ver se o time joga bem, pelo menos nas Copas. Beleza, rapaziada? Muito triste, mas... Tamo junto a nós.